O que você quer fazer? A gente vai falar sobre todo mundo desde quando? Eu fico com uma cadeira em campo sobre uma desconstrução. Eu tenho que falar e terá um juizado. O primeiro protesto, eu acho que é isso. Eu não quero saber explicar. Eu vi a bandeira branca, eu falei, eu disse a bandeira branca, eu vi o verifico. Eu vou ter uma... Mais a pouco! Eu também estava a massa, estou a sair, eu... Eu estava a primeira vez, eu estava a primeira vez. Eu estava a primeira vez, eu estava a primeira vez. Obrigado.